Oi gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no supermercado açaí e até rimou Oh Deus! Hoje gente, todo mundo fica pedindo a gente, a gente vai fazer de novo o vídeo de compra do mês Sim, vamos tentar comprar, tá precisando comprar bastante coisa, vamos tentar comprar o máximo de coisas que a gente precisa Não vamos comprar nada demasiado, mas vamos trazer algumas informações para vocês de como mais ou menos que está os valores das coisas O açaí ele ficou entre as opções mais baratas quando a gente fez aquele vídeo, né? Sim, o Max e o açaí, né? É, foram os mais baratos, então entre o Max e o açaí a gente prefere o açaí, a gente gosta mais do açaí Sim, aí já é um gosto pessoal, entendeu? Porque a gente prefere as pessoas daqui, os atendedores O atendimento daqui O atendimento aqui é melhor, o espaço aqui é melhor, às vezes aqui É mais organizado É mais organizado e quando precisa, não é o caso de hoje que está mais frio, mas quando está muito calor, por exemplo O ar-condicionado funciona O ar-condicionado funciona super bem Então a gente prefere aqui por vários motivos, né? E apesar de ser também, e tem também a questão que é um preço legal, né? E aí esse vídeo é para atualizar também quanto que está custando os mercados aqui em Maringá A gente ouviu falando isso, né? Mercado está caro para todo lado Tá E aqui não é diferente, né? Aqui não é diferente É caro, sim, está caro para tudo quanto é lado Mas a gente fazendo a nossa compra, você consegue ver e ter uma noção de como que está, de quanto que está Se aqui está mais barato, se aí na sua cidade está mais barato O pessoal fala que aqui tem umas opções mais baratas O pessoal fala muito do atacadão Sim A gente ainda não foi no atacadão Então não sei necessariamente se realmente é mais barato Eu ainda acredito na opção de você aproveitar a oferta Se você tem carro e consegue ir Vai no mercado, aproveita umas coisinhas Vai no outro, aproveita outras coisinhas É assim que a gente vai fazendo A gente já vem fazendo isso, na verdade, né? A gente compra, às vezes, um grosso ali, né? Uma quantidade maior ou grosso mesmo, assim, num supermercado Mas tem alguns que a gente precisa ir e a gente gosta de ir, na verdade Para comprar certas coisas separadas No Angelone, por exemplo, é um supermercado caro, né? Não é tão barato Só que no Angelone ele tem muita variedade Tem coisas que a gente só encontra no Angelone É, então, por exemplo, pão a gente gosta de comprar no Angelone É, massa, macarrão a gente gosta de comprar lá Porque lá tem uns tipos de macarrão que a gente gosta Que só encontra lá Então a gente vai abrindo mão de algumas coisas Por um produto específico que você queira, né? Mas o geral, igual a gente falou do grosso Das coisas que a gente compra com maior quantidade A gente realmente vem num supermercado mais barato Para tentar economizar um pouco, né? Isso Então vamos lá, vamos comprar Vamos ver quanto que vai ficar essa brincadeira No supermercado, vocês já sabem, não dá para mostrar muita coisa A gente mostra aquilo que dá E aí no final a gente fala para vocês o valor de tudo Ah, lá em casa, né? Lá em casa dá para mostrar, às vezes, o que a gente comprou Aí fala o valor E aí a gente vai mostrando, assim É mais fácil do que mostrar aqui no supermercado Pois é Porque se as pessoas verem, você já viu, né? Ah, aí é chatura, né? Ah, gravar assim é complicado Vamos lá então, gente? Então vamos Vamos para a luta Esse aqui está bem barato Esse aqui é o Corredor da Tristeza Esse aqui Esse? Por quê? Produto de limpeza, né? Ah 8g de trem que é caro É caro Eu falo do produto de limpeza, né? Não, mas eu acho que o produto de limpeza Limpeza e higiene pessoal é caro demais É, pois então E... Esse sabão em pó eu acho pior É, porque é produto de limpeza, né? É? É, de limpeza de roupa É, de roupa, então tá É isso É tudo caro É, tudo caro Não é ruim não Mas o outro é melhor O rosa e o roxo A gente é bastante A gente não abre mão A gente gosta do Down Só que acaba ficando fresa sempre no mesmo Esse aqui é muito bom É muito cheiroso E sempre quem cheira é Renato, né? Porque eu não sinto cheiro, né, gente? É, pra quem não sabe aí de... Depois que eu peguei Perder o olfato, né? Depois que ela pegou Covid Depois que a gente pegou Covid É Ela ficou com essa sequela Então, às vezes sente muito pouquinho Às vezes não sente nada É, às vezes é outro cheiro Às vezes volta Aí fica oscilando Então, quem cheira... É o cheiro de temoso, mas... Eu não sinto muita coisa O Down é um pouco mais caro Mas o Down é uma sente que Quando você experimenta uma vez Você não quer mais ficar sem ele Eu acho que ele rende bem, na verdade, né? E o cheiro que fica na roupa, né? É É surreal Qual é o brand do Down? Qual é o Gat ou o Oral-B? O Oral-B é só se for o pau, né? Porque tem o Oral-B... O que ele chegou? Tá rouco O dia tá falando Pô, que tá rouco O Oral-B é só se for o melhor, né? Aquele melhor Porque tem o Oral-B que é ruim O carrinho lá vai enchendo Não precisa ativar mais nada, não Não O preço tá bom isso aqui pra fazer um... Assim, né? Pra repor... Farofinha não pode faltar, não, né? Não Quebra um gai, né? Quebra Pra fazer uma farofinha... Inclusive, hein? Se quiser fazer uma farofinha pra nós, hein, Eide? A carninha cozida, hein? O que nós vamos fazer de almoço? Não sei O que nós vamos fazer de almoço hoje? Não sei Agora, ó... Essa aqui é 400 gramas 6,39 Essa aqui é 800 gramas Que é o dobro 9,90 Será que compensa? Muito mais É? É o dobro Aqui o dobro seria 12... 12,40 12,40 Aqui é 9,90 o dobro Ah, então vou levar ele, né? Sem dúvida Vou levar esse aqui, então Muito melhor É porque eu... Eu fico ligada nisso aqui, ó No preço mais baixo Isso A gente tem um parâmetro pra medir que a coisa tá feia lá em casa Que a gente realmente precisa ir no mercado É pelo sal É Quando o sal tá no final ou acabou É porque o trem ficou feio Ficou Sal, cebola também É tipo, não dá pra adiar nem um dia mais Não dá, é O sal e a cebola O sal mais ainda, né? O sal mais Porque o sal dura mais, né? A gente come pouco sal Sim A cebola não A cebola você tem que ir duas vezes na semana no mercado pra comprar a cebola E cebola é um trem que não dá pra comprar muito Porque eles estão perto Tem que comprar de pouquinho em pouquinho Acabou o sal, né, gente? Acabou o sal, você tem que correr Vocês tem algum parâmetro aí que vocês usam pra medir Que chegou a hora de fazer compra? Eu falei, eu também tô querendo achar um lugar E aí Vamos lá. Não vai caber, hein? Não vai caber. Nosso porta-mala tá cheio, gente. É porque tem coisa lá atrás, ó. Ah, mas vai dar, né? E esse aqui eu tô colocando de qualquer jeito. Tá ajeitando direitinho. Pronto. Missão cumprida, missão mercado cumprida. Demorou, né? Tava falando com a Renata, demorou demais. Ficou caro, mas não ficou tão caro do jeito que eu achei que ia ficar. Não, eu achei que ia ficar muito mais. Eu levei o carro enchei e falei, eita, Lele. Mas eu sei de uma coisa que nós esquecemos. O que que nós esquecemos? O cifre pra limpar as coisas branco. Ah, tá. Mas depois a gente compra. Um detalhezinho. A gente sempre esquece, gente. Sempre tem uma coisa que a gente esquece. O ideal é você fazer a lista, né? E tem ali o bloco de nota, é só você ir ticando que você já pegou, deixa lá, né? Faz a lista e é isso aí que acontece, né? É, sempre esquece. Vambora. Vambora. Mimiu. Mimiu. Ô, gato pilantra. Bem. Pois é, gente. Chegamos do mercado com a nossa compraiada aqui. Compramos o que a gente precisava comprar, né? E não era pouca coisa. Sim. Era bastante coisa. Tem muita coisa que a gente precisava, né? Pra repor, pra... Meu Deus meu! Ah, quem tem gato sabe, né? Vai ficar com o colo. Que é isso aí. Ele adora uma sacola, adora uma cacheta. Isso aqui é um prato cheio pra eles. Tá desbravando as compras. É, e eles gostam de fiscalizar. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui a notinha. Aham. A pequena, né? Vocês gostam de ver compra, gente? Porque eu gosto. Deixa eu falar o valor depois. No final? Sim. É, boa. Sim. Tá aprendendo, hein? Sim. As pessoas vão ficar no vídeo pra ver o que a gente comprou. Quer saber o valor? Quanto que ficou? Vamos falar no final do vídeo. Vou deixar aqui separadinho aqui. O que que a gente comprou? Aqui, ó. Papel toalha. Vou colocar pra cá. Coquinha zero pros meninos, que é o refrigerante deles. O nosso refrigerante, que é a aguinha com gás. Esse aqui é o nosso refrigerante. E ali o papel toalha separado. Já mostrou o papel toalha, né? Já, né? Aqui aí a gente gosta de lavar roupa branca, roupa clara, com esse sabão líquido aqui, né? Ariel. Então, tava na promoção ou não? Não. Era o preço normal. É. Creme dental a gente tem gostado do Colgate e do Oral Beijo. Aí depende de valor, né? Como não tava um valor tão alto como costuma ser, a gente trouxe um de cada. Um de 220 gramas e outro de 70 gramas. Álcool, que não pode faltar pra limpeza, né? O amaciante, que a gente já falou. É, a gente já mostrou. Downy. Um desinfetante pra gente fazer a limpeza do banheiro. Do mais barato que tinha, gente. Isso, a gente sempre compra do mais barato e do que a gente gosta do cheiro, né? É, porque esse aqui é só pra limpar mesmo, né? E dar um cheirinho só na hora, porque depois não... Detergente que usa muito, né, gente? Então a gente aproveita no açaí que você compra a embalagem fechada assim, sai com preço melhor, né? Então, comprei esse aqui de limão. Sabor limão. Sabonete, a gente tem gostado de usar esse aqui, né? É outra coisa que a gente só pega na promoção, que tá mais barato. É, exatamente. Tem os que a gente gosta mais. Esse aqui é o que a gente gosta e tava com preço bom também. Valeu a pena. Suquinho de caju. Todo mundo gosta. Os meninos adoram. Um suquinho de uva integral. Bão, né? Isso é gostoso. Buchinha. E pastilha adesiva pra colocar no vaso. No açaí aqui, gente, não dá sacola. Eu não sei se é em todo lugar. Lá em Sete Lagos eles dão sacola. Lá eles dão. Lá em Sete Lagos o açaí dá sacola. O daqui não dá. Então a gente tem essas sacolas, aproveitam as cachetinhas. Tem essas sacolas aqui de compra, né? Então a gente tem duas sempre leva, dá pra colocar quase tudo. Ó, batata de... Tipo batata Ruffles, mas dessa marca aqui que é mais baratinha. Genérica, batata genérica. Isso. Uma couvezinha que eu vou fazer agora no almoço. Guardanapo. O sal. Picada já, né, gente? Isso aqui é uma mão na roda. É. Guardanapo. O sal que a gente falou, né? Quando tá faltando é porque tá faltando tudo. Farinha de trigo. Chá. Que a tarde eu não gosto de tomar café, eu gosto de tomar só chá. Então eu gosto de ter um chazinho. Lemão pepper, que é aquele temperinho, né? A farofa. A farofa que tava na promoção, preço ótimo. A gente mostrou lá também, né? Outro temperinho. Manjericão, que eu adoro também pra colocar nos molhos. Gilete. Eu gosto dessa gilete aqui. É mais caro, mas compensa muito mais. O Mil já tá aproveitando a cacheta. Olha aí, gente. Vimil. Ó, meu amor. Ó, meu amor. Já tá na cacheta, já. Gosto desse gilete aqui, que esse gilete é mais caro, mas é melhor. Não agride a pele, né? Aí tem esses pesados aqui. Deixa eu tirar os pesados. É. Que é um pacotão de açúcar, né? 5 quilos. Essa aqui era mais barata. A açúcar a gente sempre compra mais barata, porque graças a Deus a gente reduziu bastante. E essa aqui dura muito, né? Nossa, isso aí dura, sei lá, dura mais de mês, não é? Ah, dura uns 3 meses um pacote desse aí, viu? Uns 2 pra 3 meses. A gente usa basicamente pra colocar no café, gente. É, só pra colocar no café. Só pra colocar no café. E quando eu compro um suco assim, né? Aí usa um pouquinho. Tem que segurar a mão do Bruno, que ele gosta de exagerar bastante. E um arroz, né? Camil, como a gente compra um pacote só e dura bastante pra gente, né? Olha, um pacote de arroz pra nossa família tá durando aí uns... 25 dias. Dá quase um mês. Você acredita que um pacote desse dá quase um mês pra nós? Um pacote só. Então, o que que acontece? O mais barato que a gente gosta tava 29. E esse aqui, que é o que você gosta muito, né? Que é um dos seus preferidos. Que rende bastante, 33. Aí a gente acha que não vale a pena você economizar, tipo, 3, 4 reais pra ter um arroz de qualidade inferior, né? Então a gente acabou comprando aqui porque é um pacote só. Deixa eu pegar a outra. Assustando. Você quer vir na sacola, meu amor? Essa aqui tá recheada. Bastante coisa. Olha lá, vem lá. Ele adora uma sacola. Ele adora. Queijo. Queijo mussarela que tem que ter. A gente falou que a gente compra pão, era no Angelone. Mas a gente aproveita o que? Preço, né? Promoção. Promoção. Esse aqui tava muito bom o preço. A gente gosta dele. Ele é bem macio. A gente adora essa bisnaguinha panko aqui, que é muito boa. Melhor que a Seven Boys. É, tava na promoção. E esse pãozinho de milho. Também na promoção. Também na promoção. Um pão desse aí, o valor normal é R$11,90. Ele tava R$6,90. É, então a gente aproveitou os pães lá. Então não vai precisar ir no Angelone, né? Da mesma marca, a gente pegou um pacote, da mesma marca da batata, batata Ruffles, a gente comprou uma batata falha. Que é muito boa e pra fazer um estrogonofe também, né? É. Um peito de peru, né? Pra fazer uma tapioca, um... Olha o que que não pode faltar. Cuscuz, né, gente? Quem me conhece sabe. Isso aqui não pode faltar. Cuscuz. Renato quis comprar isso aqui, gente. Já faz tempo que nós não... Ó, que legal, olha. Olha aí, gente. É um Maisena Mini, olha. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho. Muito legal. E é com farinha láctea, né? Deve ser gostoso. É. Tem tempo que a gente não come biscoito assim por causa da dieta, né? É. Aí, Renato, quis comprar. Assim, só pra... Só pra provar mesmo. É. Porque a gente não costuma comprar esse tipo de coisa. É verdade. Um Rapidez. Aí vem um pouquinho de alho, tomate, limão e cebola. Lembrando que verdura, às vezes, até compensa comprar um pouco no açaí. É. Mas fruta, geralmente, no açaí é mais caro. E não agrada a qualidade. E não tem uma qualidade boa. Não sei por quê. Então, raramente a gente compra fruta no açaí. Comprei o limão, não tava mais barato. No condo tá R$1,69. Lá tava R$2,29. É? É, o quilo. Então, no condo, eu gosto de comprar fruta. Dois lugares que eu gosto de comprar fruta. No condo e no orgelone. No orgelone. É. Ó, calabresa pra comer com o cuscozinho. Carne moída. E a carne que a gente vai fazer no almoço aqui. Carne cozida. Carne cozida. Que é a paleta, né? Com batata e... E eu vou fazer... Couve. Couve. Aí, aproveitamos um bacon picadinho já, gente. Isso aqui é a mão na roda pra fazer. Meio quilo. Meio quilo. Um preço muito bom. É. Acho que foi R$12,00. R$12,90. R$12,90 isso aqui. Achei bom. Uma latinha de milho que a gente adora. Eu e o Renato é apaixonado. Coloca na salada. Coloca ali tudo quanto há. Um toddy pros meninos. Dois leites só, porque quem bebe leite aqui em casa é só os meninos. Eu e o Renato, a gente não toma leite. O Bruno e Maria às vezes. Maria às vezes toma com café, né? A Maria é muito pouco. Muito pouco. Um pouquinho de café com leite, às vezes ela toma. Mas quem toma mais é o Bruno. Manteiga. Requeijão. Manteiga, requeijão. Leite condensado. Moça que tava na promoção também. Preço muito bom. Mais barato do que os outros que são mais baratos. R$5,00 esse aqui? R$5,39. É. E creme de leite, que é bom ter, né? Você pegou o creme de leite mesmo? Ou você pegou... É, creme de leite. Vocês tem que ficar veiaco, né, gente? Que agora tem o tal do... Mistura láctea. Mistura láctea e o leite condensado também. Leite condensado agora estão inventando umas modas aí. Agora, esse aqui é um leite moço, mas ele é semi-desnatado. Sim, porque o outro, que é o integral mesmo, é R$10,00. É. Que é o de latinha. Mas aí é na lata. É, que é o de latinha. Um Yakutizinho, que não é Yakut, né? É de outra marca. É o Chamito. Mais barato. E o iogurte. Nesse que é muito bom. Nossa, esse iogurte aqui é muito gostoso. Gente, recomendo, viu? Esse aqui, ó. Batavo. De iogurte e vitamina com cereal. É delicioso. Ó. E foi isso aqui. Foi isso. Quanto vocês acham que ficou? Quanto? Quanto, gente? Quanto ficou a brincadeira? Chuta aí nos comentários. Olha aí, ó. Quanto que vocês acham que ficou a nossa compra? Vocês acham que ficou caro? Essa compra aqui, a gente vai falar o valor dela no próximo vídeo. Não, tem que falar agora. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, tá aqui, ó. Fala, bom pessoal. Quanto que ficou a brincadeira? Aqui no finalzinho, se dá pra vocês verem, ó. Vou mostrar pra vocês. Peraí, peraí. Dá pra ver? Peraí, que vai dar. 560,99 com 12,27 de desconto de alguns produtos no aplicativo Açaí, 548,72. Isso, 548, então tudo isso foi 548,72. Pela quantidade que tava no carrinho, eu achei que ia ficar muito mais caro. Então, quando eu vi o carrinho, é porque a gente já vai enchendo o carrinho, a gente já vai, a gente sabe, né, que a facada vai vir. A gente vai sentindo, né. Então, o que que acontece? Quando deu esse valor, eu falei assim, uai, uai, não deu caro não. Aí o Renato virou e falou assim, né. Em que mundo a gente tá que a gente acha 548 reais barato? Pois é. Né? Não assustou. Eu, quando eu vi o tamanho do carrinho, pela quantidade de coisas que a gente tinha comprado, eu achei que ia ficar uns 700, talvez 800 reais. É, eu achei que ia ser esse valor. Né, porque a gente vai comprando assim, às vezes a gente não vai, porque eu tenho o costume, às vezes, de ir contando mais ou menos quanto que vai ficar, né, gente. Mas aí, eu não fiz isso hoje. Aí eu achei que ia ficar uns 700, aí ficou 548 e pouco. 548. Eu falei, uai, até não ficou caro não. Aí eu fui falar isso com ele, né, falei assim, rapaz, a gente chegou numa situação onde a gente vai no supermercado, compra 500 reais e acha que não ficou tão caro. É. E é caro, né, gente. É caro. 500 conto de mercado é muito caro. Eu lembro quando a gente morava em Sete Lagos há um tempo atrás, né, ou 8 anos atrás, 500 conto era uma compra. Que isso, 500 conto, bem, era salário, você não lembra? É, é verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, e dá pra ver aqui que tem um monte de coisa que a gente não comprou. Não comprou por quê? Tem coisa que a gente tem aqui, por exemplo, uma coisa que tá cara demais, né, gente, azeite. Azeite tá caro demais, mas graças a Deus a gente tinha comprado lá na Black Friday. Na Black Friday teve uma promoção que os azeites estavam com 50% de desconto lá no Angelando. Nós compramos uns 3, 4. Aí o que a gente fez? Aproveitou, né? E agora a gente tem. Então, café a gente não comprou, porque a gente compra em outro lugar. Café eu compro na internet, né, gente? Porque compra o grão. Vocês viram aí, eu comprei em grão pra me moer na hora que eu vou fazer. Eu prefiro, eu gosto mais. Então, a gente compra separado. O feijão, como vocês viram lá no vlog, a gente comprou lá na feira e a gente comprou umas 3 variedades de feijão diferentes. A gente comprou o carnaval, o carioquinha que tava muito bonito. O preto. E um feijão preto. O preto e o vermelho. 4 tipos de feijão. Então, ainda tem bastante feijão aqui em casa. A gente faz menos feijão. A gente não faz feijão todo dia aqui. É. A gente não gosta de comer feijão todo dia. Como a gente já falou algumas vezes, feijão aqui em casa é evento, né? É evento, é evento. Então, é isso, assim. A gente comprou um pouco de cada do que a gente precisava. Lógico que falta muito mais coisa. Tem gente que compra muito mais coisa do que a gente, né? Alguns itens a mais e tal. Compra muito individual, né, gente? É. Mas aí, a gente quis mostrar pra vocês, pra vocês terem uma base, uma noção. E também, isso aí foi eu, tá, gente? Porque eu gosto de ver a compra alheia. Eu gosto. Eu gosto de ver o que a pessoa tá comprando. Sou curiosa. Eu sou esse tipo de pessoa curiosa. Vocês gostam, gente? Às vezes você gosta de ver também. Aí, eu tô fazendo a vez da pessoa, entendeu? Pra ver se vocês gostam de ver, né, gente? Vocês gostam de ver? A gente quer mostrar mais um pouco da nossa vida, né? Isso aqui também faz parte da nossa vida, né? Não é sobre Maringá. Ah, é sobre custo de vida geral, né? É. É isso. A maioria dessas coisas aqui, uma boa parte disso dura o mês todo. Isso. Mas uma boa parte não. Outras coisas a gente tem que recorre, né? Por exemplo, carne tem que comprar mais vezes. Verdura, né, Ben? É, verdura tem que comprar mais vezes. Essas coisas geladas tem que comprar mais vezes também, né? Então, eu acredito que a gente, de mantimento em casa, a gente deve estar gastando por mês aí algo em torno de uns 800 a 900 reais. Ah, não. Acho que mais. Mais? Uns mil, mil e pouco? Eu acredito que deve estar uns 1.500. Ah, isso tudo não, né? Ah, tá, sim. Não tá, não. Tá, porque assim, a gente vai muitas vezes pra comprar bobagem. Por exemplo, às vezes eu vou ali no Angelone, a gente compra umas coisas pra tomar café. É coisa que dura aí, vamos supor, uns 3 a 4, 5 dias, talvez uma semana. É, aí já compra ali pão, mais pães, compra bolo, aí nada, nada, fica ali uns 80 conto no Angelone, só dessas coisinhas pra tomar café. Pois é, mas aí você pensa, semanal, às vezes a gente vai aqui no condo ou em qualquer outro, semanal fica aí uns 200 reais. Mas nem sempre fica 200 reais. Pra repor certas coisas. É, nem sempre, nem sempre. É uma vez ou outra. Depende do que a gente vai comprar. Eu acho que uns 1.100, 1.200, é o que a gente tá gastando por mês, mais ou menos de mantimento. Eu chuto mais, eu chuto mais. Eu acho que varia, entendeu? Eu acho que tem vezes que vai... Depende também da questão da carne. É, você vê, por exemplo, vamos fazer um churrasco, aí você vai fazer um churrasco, aí você vai gastar um pouquinho mais, vai comprar um pouquinho mais de carne. É. Aí não é sempre que você faz um churrasco. Às vezes, vamos fazer uma coisa diferente, igual a gente fez uma tilápia esses dias, né, assada. A tilápia é um peixe mais caro, né, então você vai pagar um pouco mais caro, aí você gasta um pouquinho mais. É muito... Relativo. É muito flutuante esses valores, né. Eu acredito que a média, né, fazendo uma média, uns 1.200 reais. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Depende, né, depende bastante. Às vezes a gente consegue encontrar bastante coisa em promoção. E a gente aproveita bastante promoção. É, a gente tenta aproveitar. É isso. Ou seja, não tá barato viver, né, gente? Não. Tá caro viver de tudo, de todas as formas. Mas a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem condição de ter na mesa, né. Que a gente, às vezes, fecha a nossa mente. Ah, tá caro, só reclama, só reclama. Não, vamos dar graças a Deus que a gente tem um trabalho, tem um dinheiro pra sustentar e colocar comida na nossa mesa, né. Então a gente tem que ser grato e vida que segue. E fazer isso. Isso, gente. Fazer isso. Gratidão por Deus nos dar saúde, assim de tudo, né. E nos dar um trabalho digno onde a gente consegue trabalhar e manter a nossa casa, a nossa família, né. Sempre em busca de melhorar, né. Sim. Porque a gente esperar as coisas baixarem o preço, né. A vida ficar mais acessível e isso não vai acontecer. Então a gente tem que batalhar pra melhorar a nossa qualidade de vida, né. Então foi isso, gente. Essa foi a nossa compra. Praticamente, como o Renato falou, praticamente é a compra pro mês, assim, né. A ideia... Desculpa, Vítica. A gente vai repondo as coisas, igual a gente já disse, né. Mas o grosso mesmo é isso. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente não é de fazer compra, assim, do mês, né. E comprar tudo de uma vez, assim. Às vezes acontece, né, mas geralmente a gente tem saídas semanais, né, pra ir no mercado aí. Eu acho que funciona bem. É. A gente aproveita as ofertas, né. É. E a gente também não gosta, vocês podem reparar, hoje é dia... Hoje é dia... 16. 16. A gente não gosta de fazer compra no início do mês, nem final do mês, porque a gente sabe que os valores ficam diferentes, né. Os valores, eles aumentam, né. E começo de mês é dois problemas. Supermercado lotado. Nossa. Supermercado lotado. Acho que é o pior. Acho que é o pior. E preço muito alto, né. Eles aumentam os valores, né. Tem menos promoção, né. Uhum. Das coisas, né. Então, a gente deixou meio que proposital algumas coisas... Beca! Eu, Beca. De novo! Sossega! A gente meio que deixou algumas coisas realmente acabadas. Meu Deus, seu cachorro não para. A gente deixou algumas coisas meio que acabadas propositadamente, né. Para que a gente pudesse fazer a compra, né. Para mostrar para as pessoas. Então é isso. Se você gosta de vídeo de compra, gosta de ver, deixa aí o seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.